Vai ter vestibular agora, para o pessoal que for fazer. Vamos lá, então. Vou fazer essa prova. Vou pegar aqui o encerrado. Então, na aula passada, a gente fez isso aqui. Da tabela, não foi? E aí, vamos lá. O monóxido de carbono, CO, é um gás inflamável, incolor e inodoro, sem gosto e não irritativo. A intoxicação por monóxido de carbono representa uma das exposições tóxicas mais comuns. Trata-se de uma das causas de intoxicações mais fatais no mundo. Pessoal, a contaminação por monóxido acontece por causa do seguinte. O monóxido tem uma alta afinidade com a hemoglobina. Então, ele acaba reagindo com a hemoglobina de forma permanente. Essa ligação permanente que ele faz com a hemoglobina confina a nossa hemácia. E aí, a gente não vai conseguir mais trocar gases. Por isso que é tóxico, porque vai se sufocar basicamente. Então, represente a distribuição eletrônica por subníveis para o átomo do elemento mais eletronegativo presente na molécula de monóxido de carbono. Esquematize a forma estrutural dessa molécula. Então, pessoal, na molécula aqui de monóxido de carbono, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Professor, como é que você sabe? Why? Lembrar que os elementos mais eletronegativos da tabela é o quê? Fluor, oxigênio e nitrogênio. Se você não lembrar disso, lembrar que a eletronegatividade da tabela, ela aumenta de baixo para cima. E dos ametais, e dos metais até os ametais. Então, o sentido ele vai aumentando aqui, em busca do flúor. Lembrar que o flúor é mais eletronegativo, o oxigênio é o segundo. Tá bom? Então, vamos voltar na questão. Represente a distribuição eletrônica do elemento mais eletronegativo, então, no caso, o oxigênio. O oxigênio, pessoal, se vocês forem olhar na tabela, o número atômico dele é oito. Então, olha só. Oxigênio, o número atômico é oito. E aí, como é que se faz a distribuição eletrônica, pessoal, de Linus Pauling? Só para vocês revisarem, tá? Ó. Distribuição de Linus Pauling. Tem as distribuições Herbert-Richers, né? Herbert-Richers. E aqui tem o Linus Pauling. Então, no Linus Pauling, pessoal, ele vai dividir as camadas, né? Lembrar que são sete camadas ali na tabela, tá? E aí, essas camadas são divididas em subníveis. Lembrar que o subnível S cabe dois elétrons, o subnível P cabe seis elétrons, o D cabe dez e o F cabe quatorze. Então, a gente vai distribuir esses elétrons em meio de subníveis. Lembrar da sequência, né, pessoal? A gente vai começar aqui, ó. Com S2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2, sempre na diagonal. 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, a fazer. Tá? Ali, no caso, bem simples, né? A gente vai fazer só do oxigênio. Ó lá, ó. Então, fazendo aqui do oxigênio, né, pessoal? A gente vai conseguir aqui, ó. 1S2, né, 2S2, 2P6. Aí já passou, tá vendo? Então, vai ser o quê? 2P4. Beleza? Tá vendo aqui, ó. 2 mais 2 mais 4. Vai ter aqui oito elétrons, certinho. Tá? E aí, pessoal, olha que legal. A distribuição tá feita. Uma coisa interessante de vocês sempre verificarem é o seguinte, ó. Lembrar que na nossa tabela, ó. Todo mundo de B1 aqui é P1. Aqui é P2. Todo mundo. Todo mundo aqui é P3. Todo mundo aqui é P4. Todo mundo aqui é P5. Todo mundo aqui é P6. Então, eu já sabia que o oxigênio, como ele é da família do P4, né? Eu já sabia aqui, ó. Como ele tá na segunda linha, na família do P4, então aqui termina com dois P4. O enxofre, ó. Ele tá na terceira linha, tá vendo? Primeira, segunda, terceira. O enxofre tá na terceira linha. Tá vendo? Aqui todo mundo é P4, ó, pessoal. P4. Aqui é P5. Aqui é P6. Aí é o P7. Ou P7, ó. P3, perdão. P2 aqui e aqui é P1. E aí depois é só você olhar a linha, ó. Primeira linha, só tem um helio e tem hidrogênio só, né? E no caso, segunda linha, tem oxigênio, tem flúor e tal. Então, segunda linha, na folha do P4, tem dois P4. Essa não termina. Tá? Por exemplo, aqui o boro. O boro tá na quarta linha. E o P5, tá? Termina com o 4P5, entendeu? Do lado de cá, lembra, ó. Aqui aqui é S1. E aqui é o que? S2, né? Então, todo mundo aqui, ó. É S1, todo mundo aqui é S2. Então, por exemplo, sei lá. O sódio. O sódio tá na terceira linha do S1. Então, ele termina com 3S1. O cálcio, ó. Tá na quarta linha do S2. Então, ele termina com 4S2. Beleza? O uso do meio aqui são os metais de transição, né? Aqui vai ser D1. Até D10. Beleza? E aí, tirando esses dois aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó. Os Fs. F de 1 a 14 aqui. Tá? Os non-tenidos e act-tenidos. Então, só pra vocês saberem mesmo, isso que às vezes salva pra caramba, tá? Então, olha só. Distribuição feita. Ele também fala pra você esquematizar a fórmula estrutural. Então, pessoal. Se ele quer a fórmula estrutural, lembrar que o carbono, ele faz 4 ligações. E o oxigênio só faz o quê? Duas ligações. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal. Deixa eu ter uma formação mais ou menos parecida com isso, ó. Vai ter duas ligações aqui simples. E uma ligação dativa do oxigênio, porque o oxigênio tem par de elétrons. Tá? Eles fazem meio que uma ligação tripla aqui. Lembrar que essa dativa aqui, ó. Ela já aponta como sendo um par. Então, o oxigênio vai ter a impressão de dois elétrons aqui pro carbono. Nessa dativa. Fazendo as 4 ligações, tá? Uma representação sem fazer uma tripla. Ou ia fazer um duplo em outra dativa. Tá bom? Na B. O gás monóxido de carbono, quando é em contato com o gás oxigênio, né? Em presença de catalisador, é convertido em dióxido de carbono. Então, tá aqui. É o monóxido mais oxigênio com catalisador de níquel. Que eu formo o gás carbônico e libera calor, né? Num processo chamado degradação catalítica. Explique com base no princípio de Le Chatelier, né? Que é o do equilíbrio. Como se deve alterar, aumentar ou diminuir, a pressão e temperatura sobre o sistema. Afim de aumentar a degradação do monóxido de carbono. Então, se eu quero aumentar a degradação do monóxido, eu quero deslocar o equilíbrio pro lado de cá. Né? Então, se eu quero deslocar pro lado de cá, o que eu tenho que fazer? Né? Ou eu diminuo as concentrações do lado de cá. No caso aqui, o calor, né? Eu libero o calor. Então, se eu, ao invés de liberar calor, absorver calor, a reação pode ir pro outro lado, por exemplo. Então, se é uma reação que libera calor, é uma reação exotérmica. Né? E aí, no caso da reação exotérmica, ela vai liberar calor. Ela vai funcionar tirando energia do sistema. Beleza? Então, se você diminuir a temperatura, você favorece a reação. Porque ela é exotérmica, tá? Então, aqui no caso, você vai diminuir a temperatura, você vai favorecer com que essa reação esteja acontecendo. Beleza? Então, lembrar disso, ó. Quando é exotérmico, quando você diminui a temperatura, você favorece a reação pro lado de cá. Se fosse endotérmico, você aumentava a temperatura e aí você favorecia a reação pro lado dos produtos. Tá? Como é que eu sei que é exotérmico aqui, pessoal? Porque o calor tá aqui, ó. Ou seja, eu liberei calor. Se o calor tivesse aqui no início, eu estaria absorvendo calor. Né? E aí, no caso, minha reação seria favorável com o aumento da temperatura. Aqui é o contrário. Aqui é uma reação que vai liberar calor, é exotérmico. Então, você tira a temperatura, você favorece a reação de acontecer. Tá bom? E aí, vamos lá, ó. Outro ponto também que ele pergunta pra gente é o seguinte. Pressão. Tá? Lembrar que, quando a gente aumenta a pressão, o que vai acontecer aqui com o monóxido e com o oxigênio? Eles vão colidir mais, vão reagir mais e vão deslocar mais o equilíbrio. Se eu diminuo a pressão, eles vão colidir menos e a gente vai desfavorecer esse equilíbrio. Então, a pressão a gente vai ter que fazer o quê? Aumenta a pressão, vai deslocar o equilíbrio, né? Beleza? E o aumento dessa pressão vai deslocar, vai fazer com que tenha mais colisões. Então, em relação à temperatura, a gente teria que diminuir a temperatura. A temperatura. E, no caso, aumentar a pressão. Show? Tem aqui alguma dúvida, galerinha? Tranquilo, né? Deixa eu ver o chat aqui de vocês. Questão 7. Analise a fórmula estrutural do composto abaixo e presente medicamentos utilizados no tratamento de hipertensão, né? Que seria a amilodipina, né? A amilodipina, então, tá aqui, né? A gente já bate o olho e já vê que tem algumas funções aqui bem interessantes, né? Pra gente estar trabalhando. E aí ele pergunta o seguinte, ó. Considerando a estrutura química do composto, né? Classifique sua cadeia carbônica quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono e quanto à natureza dos átomos que a compõem. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, aos tipos de ligação, né? A gente tem ligações que são o quê? Insaturados. Entre carbonos. Tá? Então... Beleza? Então, lembra, pessoal. Se a molécula já tiver uma dupla aqui, ó. Já falo que é insaturado, tá? Então, tipo de ligação, insaturado. Beleza? É isso que ele perguntou, né? E aí embaixo ele pergunta o seguinte. Qual grupo funcional apresenta na sua estrutura da molécula, da amilodipina, né? Apresenta um caráter básico. Justifique porque esse grupo é considerado uma base de Lewis. Então, olha só, pessoal. Pra quem acompanha algumas das aulas mais antigas, vocês sabem que eu sempre falo que a amina é uma base, né? Vai lembrar disso. Aminas e amidas têm caráter básico. Mas vamos só bater o olho aqui e ver algumas funções que a gente tem nessa moleca, que eu achei essa moleca muito legal. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, aqui a função amina. Aqui também é uma função amina. Mudando de cor. Aqui a gente tem uma função aleto. Aqui, ó, a gente tem um éster. Aqui também é outro éster. Aqui é uma amina. Um nitrocomposto. Muito legal. E aí, olha só. Qual que tem um caráter básico, pessoal? As aminas. E aí, por que isso? Vale lembrar, pessoal, o seguinte, tá? Ácido pra Arrhenius é liberar H+. Base pra Arrhenius é liberar H-. Pra Bronstand-Lowren, ácido é aquele que libera H+, e base é aquele que capta H+. Tá? Então, o nitrogênio, ele capta H+, por isso que ele vai ser uma base. Beleza? Agora, pra Lewis é o seguinte. É... Quando eu dou elétrons, né? Ou quando eu recebo elétrons, eu vou estar classificado como ácido ou como base. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a amina, ela vai ter um caráter básico porque o nitrogênio, como ele tem aquele par de elétrons não ligantes, ele é um bom doador de elétrons. Isso acontece, por exemplo, quando a amônia, a amônia vira amônio. Então, a gente consegue ver. Tá? Então, o nitrogênio, ele é um doador de elétrons. E aí, consequentemente, ele recebe prótons. Tá? Como eu falei pra vocês, captação de prótons, que o nitrogênio faz. Tá? Nitrogênio capta prótons, por isso que ele forma amônia. Beleza? E aí, por isso que ele é uma base também pra bolsa de lauren e também pra Lewis. Mas lembrar que Lewis é elétrons, tá, pessoal? Então, se eu sou um doador de elétrons, tá? Eu sou uma base. Se eu for um receptor de elétrons, eu sou um ácido. Tá? Porque no caso, vocês vão falar o seguinte, ó. O nitrogênio... Certo? Certo? Atua como base de Lewis, pois é um doador de elétrons. Beleza? E vamos lá. Oito. O ácido iodrílico, HI, massa molar 128 gramas por mol, é formado quando o iodeto de hidrogênio, um gás incolor, com odor acentuado, é dissolvido em água. Então, essa solução aquosa de cor amarela pálida é um ácido forte, altamente corrosivo e um poderoso agente redutor. Demonstre por meio de uma reação química por que uma solução aquosa de ácido iodrílico é uma boa condutora de corrente elétrica. Explique por que o ácido iodrílico é classificado como agente redutor. Primeiramente, pessoal, é o seguinte, HBr, HS, HCl, HBr e HI, que eu acabei de falar para vocês lá na outra aula, né? Então, ácido clorídrico, ácido iodrílico e ácido hidromídrico são os únicos hidrácidos fortes. Ou seja, o que classifica um ácido ser forte, pessoal? O ácido dele é forte porque ele libera muito H+. Beleza? Então, olha só, o HI, ele libera H+, e menos. Beleza? E aí, como ele é forte, ele tem uma alta taxa de ionização, ele libera muitos I e muitos Hs. E, consequentemente, ele vai criar uma DDP, que é uma diferença de potencial, e vai conduzir a corrente elétrica aqui de uma forma boa, tá? Então, você vai ter que colocar simplesmente assim, ó, desenhar essa equação, tá? E aí, explicar a questão seguinte, que vai acontecer aqui uma transferência de elétrons e, consequentemente, vai conduzir a eletricidade, tá? Então, é uma reação de óxido de redução, o agente redutor vai construir um elemento no qual o número, ele vai aumentar o número de elétrons, né? E o outro vai estar perdendo. Lembra que quem oxida, dá elétrons, ele perde elétrons, né? E quem reduz é quem recebe elétrons. E isso classifica como uma reação de óxido de redução, né? A gente vai ter transferência de elétrons, um ganho, outro recebido, né? Então, aqui no caso, é só fazer a equação, HI é igual a H+, mais e menos, e você falava que é uma reação de óxido de redução, que vai ter uma transferência de elétrons, tá? Show! Na B, ó, ele fala o seguinte, uma solução aquosa de ácido iodrílico foi preparada a 25 graus, com a adição de 3,20 gramas de ácido iodrílico em água, produzindo um volume de 2.500 ml, ou seja, 2,5 litros, né? Considerando que o grau de ionização alfa do ácido em condições é igual a 60% e que o log de 6 é igual a 0,78, né? Determine o pH da solução a 25 graus. Então, vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, vamos lá. Ele dá pra gente o volume, ele deu a massa? Deu, né? Então, eu tenho 3,20 gramas de ácido Eu tenho o volume em 2 litros, né? Então, aqui eu tenho a massa. O volume, né? É 2,5 litros, que é 2.500 ml, né? E a concentração, pessoal, é o quê? Concentração é massa por volume, né? Então, primeiramente, a concentração aqui vai dar Massa, que é 3,2 Sobre volume, que é 2,5 Aí, isso a gente vai achar em gramas, né? Mas aí, antes até disso, tá? Só mais um detalhe Vamos descobrir a massa do HI, né? Pra gente fazer logo em mols esse negócio, né? Porque ali a gente vai achar em gramas, né? Vamos achar em mols logo HI, ó O iodo, né? Ele vai ter a massa aqui, ó De 53, né? E número atômico de 127 Certo? Ou, perdão Massa de 127 e número atômico de 53 Então, olha só Massa 127 do iodo E o hidrogênio e a massa é 1, né? Então, vai dar quanto ao mol disso aqui? Né? O mol disso aqui Vai ser 128 Né? Então, se 1 mol É 128 Aqui, no caso, se eu tenho 3,2, né? Então, vai ficar 3,2 Vai dar x mol, né? Então, vai ficar aqui, ó 3,2 Dividido Por 128 Com 3,2 dividido por 128 Vai dar 0,0 25 E lembrar que aqui, ó Tava em massa Eu quero passar pra mol, né? Então Passando pra mol Vai ficar 0,0 25 E aí vai ficar, obviamente, né, pessoal Dividido por 2,5, né? 0,01 Que vai andar 1 Que vai andar só 1 0,0 Concentração em mol por litro Então, 0,01 Mol por litro Terminou ainda, não Então, a concentração Vou colocar aqui Litro Beleza Agora Vamos fazer o cálculo da solução, né? Porque ele falou o seguinte, ó Ele tem aqui uma ionização de 60% Então, olha só H+, concentração de H+, Ela é medida por O grau de ionização Vezes, né? Obviamente, o total Porque você pensa, ó O que seria uma ionização de 60%? Né? Seria que Do total do ácido 60% ioniza Então, 60% vai liberar H+, Tá? Por isso que H+, vai ser igual a Alfa Vezes A concentração do ácido total Né? No caso aqui, né, pessoal O meu alfa Ele vale 60 Né? Que é 0,6 E a concentração de HI Tá? A gente acabou de descobrir Que é 0,01 Então, 0,6 vezes 0,01 Vai dar 0,006 Beleza? Mol por litro Show! E aí, por fim Ele também pede pra gente Determine o pH Né? Então, pra determinar o pH Basta a gente lembrar aqui pH É igual a menos o log Para a concentração de H+, Concentração é 0,006 Então, vai ficar aqui, ó pH É igual a menos Log E aqui, ó Pessoal 0,006 É a mesma coisa que eu falar que é 6 Vezes 10 A menos 3, né? Que eu vou andar 3 vezes a vírgula aqui, né? Menos 3 Então, vai ficar menos o log, pessoal De quê? De 6 Vezes 10 A menos 3 No caso aqui, né? Ele já deu pra gente, ó Log de 10 a menos 3 Pessoal Não sei se vocês sabem, mas Log de 10, né? É sempre 1, né? Então, log de 10 Ao quadrado É 100 É 2, né? E log de 3 ao quadrado É 3 Beleza? Então, de 10 A 3 É 3 De 10 ao quadrado A 2 É 2 E 10 ao quadrado A 1, né? E aí, no caso aqui Como é menos 3, né? E aqui é menos log Quando for passar descendo Vai acabar ficando positivo Então, só pra vocês entenderem Aqui, ó Vai dar Log Menos o log De 3 Esse 3 aqui vai descer multiplicando E aí, menos 3 com menos aqui Vai ficar mais, entendeu? E esse 10 aqui é 1 Vai ficar assim, ó pH É igual Aí, o log de 6, né? Menos o log de 6 Que ele tinha dado Então, menos Log de 6 Mais O 3 Que ficou positivo Porque o 3 desse ali E aí, ó O log de 6 Ele deu pra gente aqui em cima Falou que é 0,78 E aí, como tá negativo ainda, né? Vai ficar menos 0,78 Mais 3 No caso, né? Vai dar 2 E 1,22 De boa, pessoal Cadê vocês? Deu que eu entrei dessa questão aí, tranquilo? Essa última, Ana É sobre PKA e PH Né? Seria equilíbrio iônico, né? Questão do pH PAUH Isso aí Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal Por hoje foi só Tá? Quero agradecer a todo mundo Que ficou aí até o final E aí